Nenhuma onda na areia que pega na veia celular Nem amarela a pareda que o náufago insula Paixão quando chega é ira de mar É sangue na guelra Nem outra onda que quebra na cara da pedra pontudar Nem quando a tal despenteia danada da tuna Não é mar de rosas, é sangue de sal Restinga a ranzinza O que que pode brigar com essa tal? O que que pode bradar contra o mar? O que que não quer se afogar se a paixão deslanchar? O que que pode sangrar esse mar? O que que pode encarar sem chorar? O que que pode se achar quando o chão desmanchar? O que que não quer se achar quando o chão desmanchar? O que que pode se achar quando o chão desmanchar? Paixão quando atenta é farol de breu É fogo na venta O que que pode brigar com essa tal? O que que pode bradar contra o mar? O que que não quer se afogar se a paixão desmanchar? O que que pode sangrar esse mar? O que que pode encarar sem chorar? O que que pode se achar quando o chão desmanchar? O que pode se achar quando o chão desmanchar? O que pode se achar quando o chão desmanchar? Nem uma onda na areia que pega a nave e assimula Nem a amarela pareda que o náufrago insula Paixão quando chega É ira de mar É sangue na guerra Nem outra onda que quebra na cara da pedra pontudar Nem quando a tal despedeia da nada da tunar Não é mar de rodas É sanha de sal Rexinga a ranzinza O que que pode brigar com essa tal? O que que pode bradar contra o mar? O que que não quer se afogar se a paixão desmanchar? O que que pode sangrar esse mar? O que que pode encarar sem chorar? O que que pode se achar quando o chão desmanchar? Nem a maré sorrateira que passa a rasteira aparentar Nem quando tudo parece irritar a tormenta Paixão quando atenta É farol de greu É fogo na venta O que que pode brigar com essa tal? O que que pode bradar contra o mar? O que que pode se achar quando o chão desmanchar? O que que pode sangrar esse mar? O que que pode garar sem chorar? O que que não quer se afogar se a paixão desmanchar? O que pode ser afogar se 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 af Amém.